Vocês estão curtindo o Terror de Espíritos? Fuma um beck, fica meck, fuma um beck, fica meck Tem sarra na bucetinha, na pica do chefe Fuma um beck, fica meck, fuma um beck, fica meck Vem sarra na bucetinha, na pica do chefe Hoje vai rolar bari, na novinha pode vir Então pode vir, traz o pane Na rodinha do black, tu vem rossa nem mim Então pode vir, traz o pane Na rodinha do black, tu vem rossa nem mim Cretina ela passa, você tá na pica Ela senti e cica Cretina ela arrasta, você tá na pica Ela senti e cica Fuma um bec, fica mec Fuma um bec, fica mec Vem sarrando a bucetinha Na pica do chefe Fuma um bec, fica mec Fuma um bec, fica mec Vem sarrando a bucetinha Na pica do chefe Hoje vai rolar bari, novinha pode vim Então pode vim, traz o paninho Na rodinha do black, tu vem rançar nem mim Então pode vim, traz o paninho Na rodinha do black, tu vem rançar nem mim Cretina, ela passa, você tá na pica Ela se tiquica, cretina, ela arrasta, você tá na pica Ela se tiquica, cretina, ela passa, você tá na pica Ela se tiquica, cretina, ela arrasta, você tá na pica Ela se tiquica